e olha aí rapaziada quando você trabalha da maneira correta o resultado é isso aqui ó e de baixo até em cima carregado e aqui o ponteiro o padrão de frutos no ponteiro ó a carga dessa mercadoria cinco frutos em uma única galha no ponteiro ó e ainda se desenvolvendo e pegando e crescendo fruto já me cega aí para mais dica isso aqui é o resultado de nossa adubação nosso tratamento aqui só nessa galera aqui eu tô vendo seis fora as outras galhas do pé aí ó e ainda continua florindo e pegando fruto e crescendo de cima até embaixo aí galera mesma planta vim cuida cuida já me cega aí se inscreve para não perder as dicas vim galera e você fazendo da maneira certa o resultado é isso aqui ó as plantas com alta produção vim aí ó o dia cuida